Vamos agora para Holambra, que é aqui perto, vamos dar uma volta aqui em Holambra, vamos conhecer. Chegamos agora no pórtico de Holambra, esse belo pórtico de entrada, bonito, esses arbustos Estalambra, uma pracinha aqui, bem na entrada, um pórtico de entrada, muito bonita, aqui os pontos turísticos, as partes da cidade. Vai ter florzinha aqui, mas não tem, bem bonito gente, olha só. E é isso aí, bora conhecer a cidade? Música 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 Tem um local muito bonito, daqui a pouco nós vamos ali no outro lado também, que tem os guarda-chuvas A cidade é muito bonita mesmo, como falam, em questão de flores, apesar de não ter tanta flor nessa época Mas tem folhagens, olha aí, muito interessante, olha que bonito aqui, olha Olha que linda aí gente, flores, folhagens, estou muito bem cuidado Realmente é uma cidade muito bonita, muitas flores, que é o que torna ela famosa Muito bonita mesmo As palmeiras Mais espaço bonito aqui Esse moinho Mais um belo parque aqui Tem uma jardineira aí na frente, quem quiser passear Aqui está, linda jardineira, bondezinho Faz os passeios aí Aqui é o fundo A atração principal, o que é o moinho O famoso moinho Moinho de Olambra São Paulo E aí está o moinho de Olambra Atrás, né, tem um cartão E aí E aí E aí Essa aqui é a Igreja Amatriz Igreja Amatriz de Olambra E ali é o fundo onde ficam os guarda-sóis, os guarda-chuvas A quadra está até fechada aqui Pessoal, é só poder aproveitar É onde ficam os guarda-sóis Aqui estão os guarda-sóis E aqui também tem as representações Essa área é muito bonita Essas fachadas diferentes Estilo holandês Aqui estão os guarda-chuvas Aqui outro espaço para tirar fotos Olha os orelhões como é que são os tamancos holandeses Ah, que legal Espaço muito bonito aqui, gente Olha o pãozinho Você tem cuidado Mais umas fachadinhas Aqui é o espaço gourmet Aqui é a noite e deve Deve bombar isso aqui De uma alta perspectiva As fachadas coloridas Olha que linda a carroça Esse cavalo É isso aí, gente Se você gostou de Olambra Curta, compartilhe nossos vídeos Dê seu like Inscreva-se no nosso canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Um grande abraço É isso aí E aí E aí